Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdido e vir me pegar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá, vai Cuidado pra elas não te dar perdido e vir me pegar E se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Manda o patrão em se fuder Direto pro RH, pro RH Só cachaça, tequila e esse som É várias perdidas que nós sempre encontra E se perde juntos Olho azul piscina, a preta domina Todas de biquíni, é bom Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar, uma chance vai perder Da tua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher, não tem hora e nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher, não tem hora nem lugar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Aquele sorrisão Play Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like Não se esquece de se inscrever no canal Fala que tá com o seu parceiro do Corrêa também Tá no seu lado? E se inscreve no canal aqui do meu irmão do Corrêa Se inscreve lá Muita coisa legal no canal dele É nóis Deixa aí nos comentários abaixo o cover que você quer que eu faça Que eu vou fazer E é nóis, um beijo, até a próxima Fomos, não é mais mulher, fomos